O que é que vocês estão aqui falando com o nosso PC? Fazer uma gameplay aqui, galera, no nosso canal. Só para lembrar que eles falam no velho tempo. Tenho certeza que muitos de vocês jogaram esse jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou errar em mim. Sim, é só matar a saudade galera, o senhor gás chegou aqui, com certeza, porque eu não ganhei, eu me lembro, olha o Tossuja perder no arcade mano, sacanagem Caraca, o meu lugar é verdade, o meu lugar é chacinho hein, caralho Certo, agora olha o cara, o meu lugar é que eu já tinha o meu lugar, o meu lugar é cheio aqui, e até o meu lugar é que eu já tinha que ter o meu lugar é que eu tinha que ter o meu lugar, eu não cedo E agora eu estou melhorando apenas para relembrar que ele deve ter, sabe? Nada de ficar com um milhão de perda, eita perda! Olha lá Thomas! Oh! 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 oi 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 o Aquele é fico. Vamos para caçante de controlar. Oxi! Bonegão. Caraca! Estão chegando no final. Eu não sei foda mesmo. Eita! O que é isso aí? Sai, meu menino! Caraca! Vamos fazer! Caraca! Pode ir até amanhã! Vai para lá! Caraca! 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 Não vai até amanhã! Caraca! 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 E aí 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 Tá na barriga do camelão, na cabeça ele some Oh... Ah 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 Ah, desculpa. Oh, cara! Não, não, não... Ah, que legal! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.